A máquina do ônibus deu problema, tem que pagar com cartão de débito. Não tinha passageiro para poder passar, que a gente podia repassar o dinheiro. Olha lá, meu filho, se a gente estivesse com cartão, a gente estava fora. Tinha que descer do ônibus. Quem falou que a máquina é infalível, gente? Olha só, o ônibus que está indo para o centro. Trajetória Pedro do Rio Queixeira, Araguaia, Paranaíba. Olha só, agora deu erro para o meu filho no cartão de débito. Nem o, nós temos o cartão, passe de viagem, com 10 viagens. A da senhora ali na frente também deu problema. É o transporte público, né?